Olá pessoal, meu nome é Jorge Aluísio, sejam bem-vindos a este mini curso onde estaremos conhecendo o framework Gatsby.js, excelente ferramenta para desenvolvimento de sites, PWAs, aplicativos e muito mais. O Gatsby é open source e foi desenvolvido usando o React.js como base. As soluções que a gente desenvolve a partir do Gatsby tem como característica o autodesempenho, escalabilidade, segurança, tudo já integrado e fornecido pelo próprio Gatsby. O que faremos aqui neste mini curso é trilhar um tutorial do Gatsby para conhecermos os principais recursos e as boas práticas na criação de projetos com o Gatsby. Devemos ter aqui cerca de 12 vídeos vídeos aí até o final dessa jornada. Espero que seja útil para aqueles que desejam conhecer esse framework que é muito bom e a partir daí já sair criando seus sites e apps. Então chega de papo e bora para a prática. Nós vamos começar instalando as ferramentas que a gente precisa para poder desenvolver projetos com Gatsby. A primeira ferramenta que a gente vai ver é o Node.js. Vamos abrir aqui Node.js.org. Já está aqui o link do download. Então, quando a gente acessa o site, ele disponibiliza para a gente duas versões. A mais recomendada é a LTS, que é uma versão aí já difundida, bastante usada, com poucos ou nenhum bug. Apesar de termos aqui disponível também a versão atual, porém essa versão atual é pouco usada, muito recente, então tem chance de você encontrar mais bugs aí, principalmente com ferramentas que você vai instalar, que depende do Node para funcionar, porém ainda não suportam as funcionalidades dessa versão mais atual aqui. Então é mais recomendado que você instale por aqui pelo LTS, já vem selecionado. Você aqui vai instalar de acordo com o seu sistema operacional aí. Tem outras formas de você também instalar, por exemplo, usando gerenciador de pacote. Node.js, então você pode acessar aqui. A partir daí você escolhe qual sistema você está usando, por exemplo, Debian ou Ubuntu, tem aqui o link. Ou você acessar aqui, ele traz aqui. Então você, a partir daqui, vai instalar o Node no teu Ubuntu ou no teu Debian, ou variantes, Mint e outras, a partir do gerenciador de pacotes, que é o APT, no caso. Se você estiver usando o Mac OS, por exemplo, você vai ter aqui a alternativa de usar o curl para poder fazer o download e depois fazer a instalação e assim por diante. Então precisamos ter aí o Node instalado a partir do momento que a gente tem um Node na nossa máquina. Basta a gente rodar aqui um Node-V para confirmar que estamos com ele instalado aí. Está aqui a versão 12.18.3. O NPM é instalado junto. Então está aqui a versão do NPM. A outra ferramenta que a gente precisa ter também no nosso sistema é o Git, não o GitHub. O GitHub é o repositório para onde a gente pode jogar nossos repositórios Git. Então está aqui ó, git-scm.com. Da mesma forma aqui no Node, ele já sugere para você aqui a versão de instalação de acordo com o sistema que você está usando. Está sugerindo aqui para mim o download para o Windows e tem aqui as opções, caso você esteja usando aí outro sistema, na verdade ele já vai detectar. Então precisamos ter também o Git aí funcionando na nossa máquina. Da mesma forma, podemos ver aqui a versão dele rodando um Git traço traço version. E aí com essas ferramentas aí disponíveis, a gente já está em condição de fazer instalação do Gatsby CLI. O que que é o Gatsby CLI? Essa ferramenta, ela permite que a gente crie rapidamente novos projetos com o Gatsby. Então a gente primeiro instala essa Gatsby CLI aqui no nosso sistema e em seguida a gente tem o comando Gatsby disponível aqui no Shell para a gente. Então caso você já tenha instalado, você pode rodar um Gatsby traço traço help, ele vai trazer para você as opções que você tem para usar com esse comando. No caso aqui como ele ainda não está instalado, ele não trouxe nada. Então como que a gente faz a instalação dele? A instalação dele é via npm, a gente roda um npm install .g para instalar de forma global aqui no nosso sistema e a gente passa a opção Gatsby traço CLI. A partir daí a gente aguarda a instalação. Ao concluir a gente já vai ter o comando Gatsby disponível aqui no terminal para a gente estar aí gerenciando nossos projetos. Iniciar um projeto, executar no ambiente de desenvolvimento, né? Gerar build, ou seja, tem alguns comandos ali disponíveis com essa ferramenta. Ok, estamos aqui com o nosso Gatsby CLI instalado, levou aí quase três minutos aqui no meu caso, mas beleza. Então a partir do momento que a gente instalou esse Gatsby CLI aqui no nosso sistema, a gente agora tem disponível aqui o nosso Gatsby traço traço help, que é o comando que a gente vai poder usar para estar rodando o nosso servidor no ambiente de desenvolvimento, que é o comando Gatsby develop, rodando o comando para gerar o build do projeto para poder fazer o deploy, para levar para o serviço, o servidor e colocar em produção, né? Então é o comando Gatsby build. A gente quando gera esse build, a gente pode fazer um teste ainda no nosso PC. Para isso, depois de gerar o build, a gente roda um Gatsby serve. Então ele vai rodar em uma porta diferente da que roda quando a gente está usando o develop. Com esse comando ele disponibiliza a porta 8000 do localhost, para a gente estar acessando no browser, né? O que a gente está desenvolvendo. E com o Gatsby serve, ele disponibiliza a porta 9000. E tem também um Gatsby info, para a gente estar vendo algumas informações no nosso ambiente. E esse Gatsby clean também é importante, caso você comece a ter aí no seu desenvolvimento um comportamento no resultado do site que você está criando, um comportamento ou um resultado que você não está esperando, né? Às vezes ele está usando a informação do cache, você já atualizou e ele ali, né? Não atualizou o resultado como você queria. Porque o Gatsby develop, ele fica fazendo hot reload. À medida que a gente vai salvando os arquivos e vai desenvolvendo, vai criando, ele já vai recarregando o servidor automaticamente. E nesse processo, pode ser que em algum momento o cache fique inválido e ele se enrole ali para atualizar. Então nesse caso, você encerra o servidor, roda o comando o Gatsby clean, para ele apagar todo o cache, limpar tudo e depois você roda o Gatsby develop novamente. Ok? Então já estamos aqui com a nosso CLI aqui pronto para usarmos. O que que a gente vai fazer? Vamos criar nosso primeiro projeto, que é usando um starter, né? Que é um projeto já com a configuração básica do Gatsby, para a gente a partir dali desenvolver a nossas páginas, nossas ferramentas, nossos conteúdos, né? Do nosso site. Então, a gente tem aqui o comando Gatsby com a opção new, para a gente estar criando um novo projeto. Você define um nome para esse projeto, vai ser o nome da pasta desse projeto aí no teu sistema. E aqui o outro parâmetro, o último parâmetro aqui, é você informar qual é o starter, ou seja, qual é o protótipo que você vai usar do Gatsby, para você poder criar o seu site. Então ele já tem lá um protótipo, um starter, chamado Hello World. Então ele já traz uma estrutura base ali do teu projeto e a partir dali você cria suas páginas, seus componentes, enfim, instala os plugins que você vai precisar usar, toda a configuração aí para desenvolver teu site, tua aplicação, instalação. Antes de rodar aqui, ele está aqui na pasta home. Eu vou cancelar essa execução aqui, vou aqui para a pasta www, vou ver se tem isso aqui. Não tem, né? Então eu vou criar para poder arrumar aqui o desenvolvimento. Então eu vou criar o projeto dentro dessa pasta. Então é o mesmo comando aqui, Gatsby New, meu site vai ser o nome do projeto e o starter que eu vou usar aqui como base. A partir daí ele vai clonar esse repositório. Esse starter aqui é um repositório que está lá no GitHub. Então ele clonou. Pergunta aqui se eu quero usar o Yarn ou o NPM para poder rodar os comandos aqui. Eu vou usar o NPM. A gente não instalou o Yarn aqui. Eu tenho instalado na máquina, mas vamos seguir com o NPM mesmo. Então ele está usando o NPM para poder instalar todas as nossas dependências aí desse projeto Gatsby que estamos criando, né? Beleza. Ele concluiu aqui a criação do projeto. O NPM está pedindo para fazer uma atualização aqui. Não vou fazer isso agora. Depois atualizo ele aqui. Bom, agora a gente precisa acessar o diretório do nosso projeto. Então estamos aqui. Ele já criou uma estrutura aqui de arquivos. arquivos. Percebam aí. Tem um Node Modules, que é onde o NPM jogou todas as dependências aqui. É a estrutura, no caso, de um projeto React com as configurações adicionais que o Gatsby disponibiliza para a gente. Como, por exemplo, esse arquivo Gatsby config aqui, que a gente vai estar vendo a função dele ao longo dessa nossa jornada aí. Beleza. Então a gente pode já, de cara, executar o nosso projeto pela primeira vez. Então o comando para a gente rodar o servidor é o Gatsby com a opção develop. Vamos rodar aqui, para a gente já ver o que esse Hello World traz para a gente. Ele vai fazer aqui um build, porque o Gatsby, o que ele faz? Ele cria os arquivos estáticos para a gente poder acessar o site e colocar em produção também. Então uma das vantagens é você poder usar qualquer hospedagem simples para poder colocar em produção um site criado com Gatsby. porque, no fim das contas, o que a gente tem são arquivos estáticos HTML, CSS e JavaScript. Então ele já colocou a nossa aplicação para funcionar aqui na porta 8000 do localhost. vamos aqui então, localhost 8000. Então já temos aí o nosso Hello World funcionando, já temos nossa aplicação Gatsby funcionando aí. Bom, esse foi o nosso primeiro passo do nosso projeto. Agora o que a gente precisa fazer? A gente vai acessar o nosso editor de código, ou IDE, para poder a partir daí a gente começar a criar o nosso site em si. Eu recomendo que vocês instalem aí, caso ainda não tenham, o Visual Studio Code. Para quem já tem uma ideia aí, um editor de código que já usa no dia a dia, por exemplo, PHPStorm, WebStorm, Sublime Text e vários outros aí, sem problema também vai funcionar de boa. Caso você não tenha nenhum, aí a recomendação é que você use o Visual Studio Code, você acessa o site dele aí, vai fazer o download, ele já vai sugerir também o teu sistema, mas na lista aqui você tem as outras opções. Então, a partir do próximo vídeo a gente já vai estar começando a colocar a mão na massa aí, para a construção do nosso primeiro site. Até lá então, pessoal! E aí